Olá, minhas consagradas alunas e consagrados alunos do sétimo ano. Vamos iniciar mais uma aula e o nosso tema é Reforma Protestante, a divisão da cristandade europeia. É quando vai partir aí, vai haver uma ruptura entre a Igreja Católica e os dissidentes, que é os protestantes. A gente vai ver nessa aula os antecedentes políticos, sociais e clericais, os precursores da Reforma, os reformadores e a contra-reforma católica. Tudo isso nessa aula. Então a gente passa a ver aí inovadoras transformações que vai caracterizar a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, que é o que a gente está vendo, esse período de transição, que foi o período renascentista, tá certo? E dentro desse período renascentista a gente estuda a questão da Reforma Protestante que vai implicar sobre a vida de toda a sociedade moderna, até os dias de hoje, na vida contemporânea. Então, mesmo tendo aí seu caráter religioso, a gente vai ter uma influência dessa Reforma Protestante na questão política, na questão do trabalho, certo? Numa ética protestante que nasce aí e dá um norte a essa nova ordem capitalista. Então, vamos ver agora essa questão para a gente entender a base de tudo, tá? Então a Reforma Protestante vai ser o movimento dessas transformações, no meio dessas transformações políticas, econômicas, sociais e culturais dessa sociedade moderna europeia, nessa transição aí, início da Idade Moderna. E, apesar, como eu falei antes, da Reforma Protestante ela acontecer no campo religioso, a gente não vai ter uma exclusividade dos conteúdos religiosos referente à Reforma Protestante, não. Ela vem para além disso, porque outros fatores vão contribuir para que haja o fortalecimento desse movimento. Então, do ponto de vista político, a gente vai ter o quê, gente? A centralização dos poderes, tá certo? Então, a gente vive um momento na Idade Média... Vamos voltar? Vamos! Na Idade Média, a gente vai viver um momento da Baixa Idade Média onde vai ter a crise agrária, vai ter a crise política, a gente vai ter a crise epidemiológica, que é a doença da peste bubônica, que é chamada doença de rato, também chamada de peste negra, que é a doença que vai matar um terço da população europeia. Então, a gente vai ter muita coisa acontecendo, né? E que vai ser encontrada uma solução para toda essa crise, né? Dessa dissolução da Ordem Feudal, que é a centralização do poder na mão de uma só pessoa, tá? Então, essa centralização do poder na mão de uma só pessoa, estamos falando do absolutismo. Isso, gente, já é tema da próxima aula, que é a formação das monarquias nacionais e o mercantilismo. Mas a gente já adianta para você entender que a gente vai ter novas nações, a gente vai ter nações iniciando, a gente vai ter novos estados-nações iniciando. Logo, a gente vai ter aí novos monarcas. As monarcas são reis, tá? Lembra aí do conto da Cinderela, o do castelo, do rei, de tudo isso aí, que é desse período medieval, essa transição para a Idade Moderna. A gente vai ter o fortalecimento do poder dos reis. Então, lembra que na Idade Média, o poder era descentralizado, ou seja, existia vários feudos, e o poder era mais ligado aí aos pedaços de terra que eram espalhados e comandados pela nobreza. Mas a gente vai ter agora, desculpe, comandados pela nobreza e pela igreja. Mas a gente vai ter agora o controle concentrado nas mãos do rei, tá certo? Então, desse ponto de vista político, essa centralização do poder dos reis vai estimular aí a crítica, a interferência da igreja, porque a igreja estava acostumada a interferir em tudo, né? Toda a ação do rei agora vai passar a sofrer interferência da igreja católica. Porque se a igreja católica tinha muitas terras, então, todas as terras comunais do período medieval, todas as terras que participavam ali, os camponeses, etc., era do controle da igreja. Então, a igreja tinha o controle tanto da terra quanto da vida daquele povo que estava naquela terra. Mas, com a centralização do poder na mão do rei, o rei entende que agora ele é que deve controlar tudo, mas a igreja também vai querer ficar controlando tudo. E aí vai se chocar aí a monarquia, né? O rei com o poder do clero, que é o poder da igreja. Então, os novos soberanos, ou seja, os novos reis, vão contestar essa interferência da igreja. E o expressivo controle de terras pela igreja aí era uma limitação ao fortalecimento da autoridade real. ou seja, quanto mais terras o rei tivesse, maior seria o fortalecimento do poder do rei. Então, quanto mais terras a extensão do governo do rei fosse, maior seria o controle do rei sobre aquelas terras, sobre os seus domínios. Então, já que a igreja, no período medieval, ela tinha muitas terras, então, isso limitava o poder do rei em determinado lugar. E é por esse motivo que os reis estavam aí em conflito com a igreja nesse período, na formação desses novos estados modernos. O desentendimento aí com a igreja vai ser também reforçado em razão da cobrança do dízimo, porque a igreja vai cobrar esse imposto do dízimo. Então, se o povo tem que tirar do bolso para pagar o imposto do dízimo, o povo não vai ter tanto para pagar os impostos reais. Então, o rei entende-se que esse pagamento de dízimo vai ser uma perda para o cofre da realeza em si. A gente também vai ter a crítica que a igreja vai fazer à conduta dos mercadores, dos banqueiros, porque a igreja vai criar a chamada doutrina do justo preço, que ela vai criticar a questão da usura, ou seja, a obtenção de lucro excessivo. Só que a burguesia vai estar em ascensão nesse momento. A burguesia vai estar crescendo. Essa classe de mercadores, lembra? Lá no período medieval que tinha as feiras medievais, e que os mercadores começaram a comercializar, aquela coisa toda, surgiu a corporação de ofício. Está lembrado desse assunto? Então, essa burguesia toda que nasce aí, dentro dos burgos, dentro das cidades, então, essa burguesia toda estava lucrando muito e eles precisavam acumular capital. Era uma nova ordem, uma nova ordem econômica surgindo aí, que é a questão do capitalismo. e as igrejas, a igreja católica, ela estava criticando, ela estava indo de encontro, ela estava indo contra essa ideia do lucro, do acúmulo de lucro, do lucro excessivo. Então, a burguesia, ela queria não eliminar a igreja, mas ela queria que a doutrina da igreja, ela justificasse, ou seja, ela confirmasse, ou ela ajudasse essa teoria do lucro excessivo para ajudar eles e não abater eles naquilo que eles queriam. É por isso que as ideias protestantes vão ganhar força, porque vai ter um dos reformadores protestantes que vai vir com toda essa ideia aí da valorização do esforço, do trabalho e da acumulação de capital, de poupar dinheiro. Bom, antes dos reformadores de fato, a gente vai ter aqueles que vão iniciar essas ideias reformadoras aí. Então, nesse plano religioso, a gente vai ter movimentos que antecederam a reforma protestante e que já havia contestado a autoridade e o poder patrimonial da igreja, ou seja, a igreja tinha muitas terras, era dona de muita coisa, a igreja praticava coisas que não eram consideradas corretas, então, já havia pessoas que criticavam tudo isso aí bem antes da reforma protestante. Os hereges, como era definido, os cristãos que se rebelavam contra a autoridade do clero e que contestavam o poder de Roma ou formulavam novos dogmas para a doutrina, acabavam por ser punidos, ou seja, eram excomungados da igreja, ou seja, eram banidos da igreja ou pelas decisões do Tribunal da Inquisição. Lembrando, o Tribunal da Inquisição é uma instituição criada pela Igreja Católica para punir aqueles que eles consideravam hereges. Os precursores mais próximos da reforma protestante vão ser John E. Cliff na Inglaterra e John Hughes na Boêmia, que é a atual República Tcheca. John E. Cliff vai criticar os abusos econômicos que a igreja praticava, porque cobrava abusivamente os dízimos. Ele vai traduzir a Bíblia do latim para a língua oficial da igreja, para o inglês, e vai redigir obras criticando essa hierarquia eclesiástica, o despreparo que tinham os sacerdotes, o acúmulo de riqueza por parte dos sacerdotes, a proteção oferecida pelo Estado inglês vai impedir que John E. Cliff fosse executado após ser condenado por todas as autoridades religiosas. Já John Hughes vai ser conhecedor do pensamento do anterior e ele vai traduzir a Bíblia para o tcheco e vai criticar a autoridade do Papa, vai dizer que Cristo era o único chefe da igreja e o Evangelho que é a lei de Cristo. Então vai criticar todas as doutrinas da igreja católica que dominavam o ser humano nesse início. Só que Hughes vai ser considerado herege e vai ser levado para a fogueira por autoridades da igreja. Para você ver que as coisas não eram mole não. Então ao longo da Baixa Idade Média a gente vai ter vários setores do clero contrariando a instituição porque acabavam exercendo atividades mercadológicas. Eles vendiam as funções eclesiásticas a função da igreja tipo o cargo de bispo comércio de objetos supostamente sagrados ou tocados por supostos santos. Então eles começavam vender começavam a comercializar então essas práticas comprometeu a imagem da igreja a gente também tinha a venda de indulgências imagine que eles pediam dinheiro para que o povo fosse perdoado pelos pecados eles vendiam o perdão dos pecados então isso tudo amadureceu para que pudesse ocorrer a reforma protestante e a gente vai ter como primeiro reformador Martinho Lutero o movimento protestante ele vai precipitar porque o Papa Leão X ele vai com o objetivo de assegurar toda a recadação dos recursos necessários para a conclusão das obras da Basílica de São Pedro e da reforma da Capela da Sistina ele vai permitir que a indulgência fosse obtida por compra de certificados adquiridos em praça pública imagine então indulgência é uma absorção de uma pena uma ofensa uma dívida uma desculpa um perdão então qualquer coisa desse caráter podia ser comprado imagine agora então já que o Papa dá a brisa de dinheiro para construir a Basílica ele começou a vender o perdão de pecados o teólogo e monge Agostiniando Martinho Lutero que é o cara assistam o filme Lutero se vocês puderem também que é muito interessante narra a vida dele nessa reforma protestante ele vai ficar indignado com a atitude de Leão X Martinho Lutero vai criticar essa liberação do comércio de indulgências em todos os reinos germânicos e aí no dia 31 de outubro de 1517 ele vai redigir um manifesto contendo as 95 teses 95 teses de Lutero criticando a autoridade papal e condenando as práticas mercadológicas que eram conduzidas pela igreja nesse período só que logo depois Lutero vai ser excomungado da igreja o padre excomunga logo ele ironizando o procedimento papal Lutero vai queimar em praça pública a bula que o condenava no caso toda a lei que era instituída pela igreja era chamada de bula a bula papal que era como se fosse uma lei ali no universo religioso então Lutero foi em praça pública e queimou essa bula que o condenava então essa atitude de Lutero vai despertar o interesse da nobreza alemã que vai passar a apoiar Lutero em toda essa briga de Lutero contra a igreja católica porque a nobreza via na conduta de Lutero uma oportunidade de romper com toda a influência da igreja porque a nobreza estava com o interesse de promover o confisco das terras porque a igreja ela controlava bastante terras então a nobreza alemã ela queria tirar essas terras da igreja entendeu então por esse motivo eles viam em Lutero a oportunidade de romper com a igreja e tirar as terras que a igreja possuía só que contraditoriamente a gente vai ter o imperador da Alemanha do lado do Papa do lado da igreja católica Carlos V que era o governante católico o governante católico da Espanha e do Sacro Império Germânico porque ele era dos dois lugares ele vai apoiar essa decisão do Papa e vai exigir que Lutero possa se retratar com isso que ele fez de queimar a Bula Tatá a Bula Papau e se retratar com a igreja católica só que a nobreza estava apoiando Lutero nisso tudo só que apesar da nobreza que era contrária à autoridade de Roma absorver Lutero o imperador decide banir Lutero de todo o território germânico então vai ser assim que o príncipe Federico II da Saxônia vai oferecer uma proteção a Lutero e aí Lutero ele se refugia e aí ele vai redigir as obras em favor de uma nova proposta de interpretação da Bíblia do latim para o alemão e diante de toda a expansão dessas ideias de Martinho Lutero o imperador Carlos V ele convoca a chamada Dieta de Espira que é uma assembleia imperial que vai tolerar a doutrina apenas nas regiões que já foram convertidas ou seja o imperador sacro-germânico melhor dizendo ele vai primeiro impedir Lutero depois que ele vai banir Lutero só que ele vai ver que as ideias de Lutero já vai estar difundidas aí ele vai voltar e vai pensar direitinho e vai dizer não agora eu vou liberar eu vou liberar as ideias de Martinho Lutero só nos lugares que ele já conseguiu que as pessoas fossem convertidas pelas suas ideias então por tentar inibir por tentar conter toda essa expansão luterana os príncipes germânicos vão reagir a orientação do imperador e vai protestar contra a falta de liberdade religiosa então a gente vai ter o império germânico formado para vocês entenderem pelo imperador e pela nobreza que eram os príncipes então os príncipes apoiavam Lutero mas o imperador não apoiava Lutero só para vocês recapitular aí como estava dividido essa questão aí dos poderes tá então os príncipes vão se organizar numa liga e vai permanecer aí em uma guerra civil contra a autoridade de Carlos V por cerca de 24 anos tá também vai acontecer um conflito rural e nesse conflito rural os camponeses vão fazer uma revolução por causa das terras só que a nobreza vai ser contra os camponeses e por isso que Lutero vai ficar do lado da nobreza o Lutero vai dizer assim segundo a teoria dele que quem é rebelde tem que ser morto nesse sentido aí porque o ato de rebeldia é condenado por Deus aquela coisa toda e sem contar também que ele estava sendo um protestante um rebelde contra a igreja católica mas ele não estava ficando do lado dos camponeses nesse conflito de terras aí porque ele tinha que apoiar a nobreza porque a nobreza estava apoiando ele e aí a gente vai ter em todo esse contexto do conflito as doutrinas de Lutero que é a salvação obtida por meio da fé e não pela caridade ou pela boa obra então a salvação ela se justifica unicamente pela fé a gente vai ter aí a livre interpretação da bíblia por cada pessoa mesmo a eliminação da hierarquia eclesiástica porque ele dizia que cada indivíduo podia ser sacerdote de si mesmo a aceitação exclusiva do batismo a subordinação da igreja ao estado porque a igreja antes não queria subordinar o estado e a admissão da bíblia como única fonte de verdade verdade divina então apesar do apoio que Lutero conquistou entre toda a nobreza as doutrinas religiosas o afastaram da burguesia germânica de certa forma porque ele considerava que o comércio era uma prática negativa e que não deveria ser estimulada então as suas ideias vai se propagar em parte dos reinos germânicos e dos países da Dinamarca Noruega e Suécia que eram os países escandinavos e essencialmente na parte rural e de baixa tradição mercantil a intervenção da imprensa é algo que vai contribuir para a difusão das ideias luteranas de todas as críticas ao papado a gente vai ter um outro reformador que vai ser muito importante vocês vão ver agora porque que vai ser João Calvino ele vai ser um dos principais líderes do movimento protestante e a partir de 1535 seu grupo de teólogos reformados vai ser declarado ilegal na França e ele vai para a Suíça ele vai para Genebra na Suíça e na Suíça que é o antigo território sacro Império Germânico as ideias protestantes vão ser já lá expandidas por Urico que é um reformador inicial só que Urico vai morrer e vai haver um conflito religioso contra os seguidores do catolicismo posteriormente com a chegada em Genebra de João Calvino o pretextantismo ele vai ficar mais forte porque João Calvino ele vai publicar uma obra chamada Instituições da Religião Cristã e a doutrina proposta pelo calvinismo vai aí admitir todo o princípio de predestinação e apesar de não ser um determinante mas já João Calvino era contrário as ideias de Lutero no sentido da questão financeira da questão mercadológica porque João Calvino ele reconhecia na questão financeira do indivíduo que fosse fruto de um trabalho honesto fruto daquele que poupa dinheiro um indício de uma predestinação a salvação então esse sim pregava aí que a pessoa tinha que ser trabalhador tinha que ser honesto tinha que ser poupador ele dizia que a riqueza era fruto de trabalho e se a pessoa era pobre é porque era preguiçosa então essa pessoa não era salva então a riqueza material ela não determinava a salvação do fiel mas ela podia ser avaliada como sinal de que aquela pessoa ela podia ter sido escolhida por Deus pra ser salva tá porque é a pessoa que trabalha né graças a Deus que eu trabalho então dessa forma suas ideias valorizavam aí os comportamentos a moral burguesa e até então eram questionados pela doutrina católica né porque a igreja católica contestava aí toda essa moral da burguesia né só que aí João Calvino trouxe uma justificativa pra ética dos grupos burgueses que é a acumulação de capital ou seja não é pecado ter lucro não é pecado acumular capital pelo contrário as ideias de João Calvino fez com que os protestantes passassem a acumular capital né e apesar de encorajar aí o trabalho e o lucro João Calvino ele vai condenar os gastos com prazeres mundanos né ele vai propor aí uma uma conduta em favor de bons costumes pra todos aqueles que seguiam as suas ideias na Inglaterra os seguidores do calvinismo vai ser conhecido como puritanos na França como oguenotes e na Escócia como presbiterianos então a igreja presbiteriana que vocês conhecem hoje é derivado sim aí das ideias de João Calvino tá certo então o João Calvino ele também aí consegue se consolidar no território holandês e a gente vai ter né o famoso Henrique VIII esse é famoso sim por que que Henrique VIII é famoso gente porque Henrique VIII é o rei que casou até umas horas né mas vamos lá em decorrência dos atletas estabelecidos entre o monarca Henrique VIII e o Papa Clemente VII né aí vai haver sim esse movimento da reforma protestante na Inglaterra que vai ser o rompimento do Estado Inglês com a Igreja Católica e a Igreja Católica ela vai é entrar em conflito com Henrique VIII e Henrique VIII vai acabar por criar a Igreja Anglicana que é a Igreja Protestante dentro da Inglaterra pra promover né é o confisco das terras da Igreja na Inglaterra e pra fortalecer todas as finanças do seu governo Henrique VIII vai provocar aí uma situação pra romper com a Igreja de Roma por que? ele era casado com Catarina de Aragão né filha de Fernando de Aragão e Isabel de Castela reis espanhóis e aí Henrique VIII ele solicitou né ao Papa a anulação do casamento ele vai dar uma desculpa lá ele vai dizer que a rainha não deu um herdeiro do sexo masculino e que aí isso e que isso acabava por arriscar ou ameaçar aí todos os interesses da monarquia inglesa só que o Papa disse que o divórcio era proibido que não podia e por esse motivo ele usou isso como pretexto pra romper com a Igreja só que na verdade ele queria fortalecer o poder do Estado confiscando aí todas as terras da Igreja tá então a Igreja vai ser criada a Igreja Anglicana e o principal a principal autoridade da Igreja era Henrique VIII que era o rei monarca aí tá então paralelamente ele vai confiscar todas as propriedades todos os bens da Igreja Católica que tinha na Inglaterra e vai fortalecer aí a acumulação de riquezas da monarquia inglesa mas é a partir do reinado de Elizabeth I né filha de Henrique VIII com a Ana Bolena que o Anglicanismo ele vai ser sistematizado aí a partir de um documento oficial que serão 39 artigos publicados em 1571 então queridos a Igreja Católica né ela tava preocupada porque todas as ideias protestantes difundidas assim de uma maneira muito forte né em vários lugares da Europa já então elas tinham que tomar aí uma atitude né pra poder primeiro mudar a imagem da Igreja que tava feia né então a contra-reforma ou chamada Reforma Católica né ela vai ser aí um movimento primeiro pra que a Igreja reconheça né todos os seus desvios e abusos né que foram cometidos aí pelo clero católico e um auto-exame né pra que a própria Igreja se avalie né avalie o comportamento de seus integrantes né e além disso a Igreja de Roma ela vai adotar estratégias pra conter a propagação das ideias protestantes então primeiro a Igreja Católica ela vai criar a chamada Companhia de Jesus né que vai ser organizada aí por vários parâmetros de disciplina dedicação obediência então os jesuítas eles vão defender o fortalecimento da doutrina cristã católica né por meio das escolas confeccionais é depois é depois vai haver a restauração da autoridade do Tribunal do Santo Ofício né que também foi chamado de Tribunal da Inquisição que eu falei que era uma instituição que perseguiam os hereges e queimavam na fogueira aí matavam esse povo pra intimidar pra conter a atuação daqueles que que confrontavam os princípios e dogmas da igreja né a gente vai ter também o chamado librório proibitório né que vai ser uma censura aos livros proibidos né um órgão eclesiástico vai catalogar aí os livros que podiam ser deveriam ser censurados né pra leitura dos fiéis católicos e as obras dos reformadores protestantes escritores renascentistas também entrava aí nessas nessa censura da igreja católica e também a igreja vai organizar o chamado concílio de Trento né um concílio que vai organizar na cidade de Trento né o concílio vai defender a reafirmação dos dogmas católicos a aceitação da salvação pela fé né pelas obras de caridades que vai ser contrária aí a ideia de Martinho Lutero a confirmação do culto aos santos porque Martinho Lutero também é é bonil essa parte aí do culto aos santos é confirma também a hierarquia eclesiástica a infalibilidade papal né ou seja o papa é alguém infalível né direto aí do trono de Deus de qualquer forma né essa aí esse conjunto que a igreja católica vai adotar esse conjunto de medidas vai ser para impedir todo o contexto da 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 reforma protestante né pela Europa é para conter toda a expansão do movimento reformista é em toda a Europa então a igreja católica vai ferrenha né é se se reformulando a fim de conter o protestantismo mas a gente sabe que as igrejas protestantes hoje existem por causa dessa cisão né essa cisão é essa quebra essa ruptura que houve entre a igreja católica e os protestantes é ao final dessa aula vocês vão colocar no vídeo no youtube o comentário de vocês é não é qualquer comentário não gente ah eu achei isso bom eu achei aquilo bom nada disso vocês vão escrever digitar aí melhor dizendo no comentário do youtube é o que você entendeu da aula tá o que é o que é que você entendeu das ideias de lutero o que é que você entendeu do que foi a reforma protestante esse é o ponto principal eu falei de martinho lutero porque ele vai ser o primeiro reformador tá certo beijos e a gente fica por aqui o que é o que é isso deve ser a gente fica